Música 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 O tornado de fogo que se formou durante um incêndio florestal Na Austrália durou pelo menos 40 minutos Veja, as chamas formaram colunas com mais de 30 metros de altura Imagens incríveis que foram registradas por um morador da região de Alice Springs Esse tipo de tornado se forma quando uma massa de ar quente Entra em contato com um incêndio no solo Aí a gente vê quatro fotos diferentes na sequência O calor sobe como a gente vê e o fogo adquire essa forma de expirar Uma cena rara e bonita apesar de colocar em risco os moradores da região Parece até uma pintura, né, quando a foto está estática It's an incredibly rare natural phenomenon A fire tornado occurs when strong winds whip up bushfires into a spiral This one happened in Brazil following weeks of drought In fact, it's been three months since it last rained in Sao Paulo The mini firestorm grew several meters tall And danced across the... Tô! 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL